suas comunidades. Os números mostram que os municípios possuem taxas de investimento bem superiores às taxas de investimento dos Estados e especialmente da União. As prefeituras conhecem com precisão, Sr. Presidente, as necessidades da população e as possibilidades de atendimento das suas respectivas demandas. No município, a execução do orçamento é acompanhada de perto pelo prefeito e pela comunidade. Por isso, a transparência é muito maior, assim como a qualidade do gasto. É nos municípios que vivem os brasileiros e não nos Estados e muito menos na União. É nos municípios que as riquezas são produzidas e é no município que os recursos provenientes dos impostos deveriam estar. Essa é a grande reforma que o Brasil precisa, antes mesmo das reformas política e tributária. Política que tem andado com celeridade nesta Casa, sob o comando de muita sabedoria e competência e habilidade política e também espírito democrático, do presidente da Comissão Especial, o senador Francisco Dornelles, que já encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça, comandada pelo senador Eunício Oliveira, todas as propostas de amenda à Constituição, como também as propostas de lei do Senado relacionadas às mudanças que a lei eleitoral exigirá já para as próximas eleições. É por isso que aqui também estamos dedicados a propor cada vez mais...